Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem Quatro horas Pergunta no ar Aonde andas agora? Se vai voltar ou fica lá Cheira algo E cheira beijo, cheira beijo Cheira beijo, cheira beijo Cheira gozo, cheira gozo E também cheira muito mais desejo Você não me contou do lado Esse teu lado que é tapado Você não me contou do lado Esse teu lado de onde vem? Você não me contou do lado Esse teu lado que é tapado Você não me contou do lado Esse teu lado de onde vem? São seis horas Pergunta no ar Aonde andas agora? Se vai voltar ou se fica lá Onde é que anda? Essa cola de ouro que você prometeu Prometeu, prometeu, prometeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí